Música É galera de Cambé, vocês me desculpem, mas aqui não tá muito forte de mina não Achei uma, agora, muito sofrido de achar ainda É loira né mano, vamos ver se... Uma loira, eu gosto de uma loira hein mano A buzina nem funciona, oi moça O que é isso gente, daí a buzina? Tudo bom? Prazer O que seria? É, então, é que eu... Você me conhece? Não, ainda não moça E nem vai né? Não, é que assim, eu tava passando aqui, tipo assim, eu mudei pra Cambé agora, sabe? Eu não conheço nada aqui meu Eu tenho ver com isso? Ah, sei lá, eu queria pedir seu telefone, ver se você não podia passar pra mim Eu tenho meu telefone e vou ficar assim, daí né, não dá né? Então, vou fazer o seguinte O que você quer? Não, eu queria pedir seu telefone, sei lá, a gente conversava Já tenho amigo Olha a tua situação Gente Mas moça Olha aí, eu e olha você, dá licença moça, faz favor Nossa, eu não sei nem o que eu falo pra você Olha que mina, pilantra, mano Fui destruído Derrotado de Today Logo de cara Mas beleza Vamos lá, Fernandinho Vou buscar essa XJ E não vai causar, moleque Tirar essa blusa Toma o tiro de Today Vamos acelerar, moleque Vamos, Fernandinho Vamos, Fernandinho Nossa Senhora E aí, fi? É o seguinte, mano Deu ruim ali o negócio Eu encontrei uma mina ali na frente Só que não teve sucesso não, mano A mina foi mó cozona Vamos fazer o seguinte Eu vou tirar essa blusa aqui E, mano, vai melhorar muito na hora que eu tirar a blusa Por quê? Porque eu tô com a camiseta azul Então vai ficar top Ela não vai lembrar Porque ainda mais na hora que ela ver a XJ Ela vai ficar brisada, né, mano? Então vamos lá Senão não vai dar tempo de encontrar essa interesseira E vai dar ruim, né, mano? Então partiu Ih, a mina não tá mais aqui na sorveteria não, mano Não tá mais aqui, não Será que ela subiu de volta, mano? Bom, vamos fazer o sentido aqui da avenida, né, mano? Fazer o sentido da avenida aqui Porque daí, né, pode encontrar ela Tem ninguém na sorveteria Acho que ela falou que tava indo na faculdade Um negócio assim Que ela tava indo encontrar um amigo Olha ali, rapaziada Quem que não encontrou? Nossa senhora Será que ela vai lembrar? Olha aqui, ó A minha camiseta que eu tô agora É muito diferente daquela blusa Oi 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 Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo Tudo bem Fiquei com uma moça bonita que nem você Tá fazendo andando sozinha na rua Essas horas Plena sexta-feira, moça Eu mando uma faculdade E você? Ah, eu tô dando uma volta Eu mudei pra cá agora, sabe? Eu era de Londrina Aqui do lado Não conheço nada aqui É Você estuda ali na faculdade? Sim, eu tô indo encontrar Na verdade um amigo Mas eu também estudo ali também Ah, sim Eu ia me encontrar E nossa, que moça bonita Gostou? É uma XJ, né? XJ é linda Linda igual você, assim Obrigada Como que é seu nome? Ah, sim Mike? Mike? Você é solteiro? Só pra saber que eu não gosto de me envolver com mulher que tem namorado Não me envolver, né? Eu só parei pra conversar um pouquinho com você, mas... Então, na verdade Sou solteira sim Estou indo encontrar o meu amigo ali e tal A gente já assistiu A gente ficou uma vez Mas, né? Tô procurando alguém também Ele não é muito meu... Passa seu telefone pra mim Quem sabe, sei lá Se quiser a gente pode marcar de fazer alguma coisa Sim, claro Passa Qual que é seu número? Nove Vou anotar aqui Futura esposa, tá? Capaz Mas e aí? Se eu te mandar mensagem chamando pra sair, você vai? Claro, né? Por que você não pega esse capacete e vamos agora? Ai, mas será? Por causa que menino eu combinei, mas eu vou... Espera aí, vou conversar com ele, vou ver se ele já saiu, né? Porque ainda dá tempo, né? É, você que sabe? Se você tem compromisso, deixa Ah, não, mas, né? Já tá cedo Eu cheguei um pouquinho antes que eu vim Tava meio nervosa, estressada Eu vim deixar devagarzinho Ele tá saindo da faculdade? Ele vai... Aham, mas dá tempo sim Entendi Aí você me deixa aqui na frente? Deixa A gente vai aonde? Ah, não sei Vamos dar uma volta aí Você quer ir em Londrina? Ah, sim, é Então vamos, pô, pode ir, você é Sexta-feira, né? Hoje tá bonito, tá bom Olha, já saí com dois capacetes, ó É, então foi onde me conheci? Ah, com certeza Eu acho que eu sonhei essa noite Que eu conheci uma loira Do olho verde, a coisa mais linda E não sei não, hein, mano? Eu acho que eu sei, hein? Nossa Olha aí, o capacete combina até com você Olha, ele é verde, ó Ai, que ordem Verde e amarelo Arrasou Então vamos Vamos, gatinho Demorou Guarda seu celular aí Porque pode cair da moto, né? Sim, sim Colocou aqui Ui, colocou num lugar bem Conseguiu guardar aí? Não vai cair não, né? Aí você não vai correr, né? Não, eu sou de boa Nem com É, de moto? Não, medo de moto Eu tenho a gente que não tá Porque eu ainda socorro muito O barulho faz Nossa, eu tenho que ir pra moto Gostou? Não, eu tenho que ir pra moto Faz de balanço Oi? Você gosta de fazer? Ah, eu gosto de andar de moto Eu gosto de tomar um todinho Ah, vai depender só de você, né, Monge? Assim, tá de boa ou tô indo muito rápido? Tá ótimo Tá de boa? Opa, não beliscou não Pelo amor de Deus Não beliscou não Por que você tá beliscando? Oi? Vai devagar, meu Por que você tá beliscando? Para, não beliscou não Tá bom Vai devagar, sabe o que é? Tá bom, relaxa, meu Tem que ir pro carro, você tá vendo? Ei, tomou Oi? Onde você tá indo? Tô indo em Londrina Por aqui O que foi? Acho que não é por aqui É sim É por aqui mesmo Poxa, tá ficando muito escuro Então você tem medo de moto? Eu tenho medo de moto? É Assim você tem medo? Meu Deus do céu, para Por que? É Mó de boa Tô indo mó de boa Olha meu coração Eu acho que eu já até sei um lugar melhor pra gente ir do que pra Londrina A gente tá errado, mô Oi? A gente tá super errado Por que é errado? Poxa, aqui é muito perigoso Vamos vir aqui, ó Poxa, aqui é muito perigoso É o hospital abandonado Você não é daqui? Você nunca veio no hospital abandonado? É muito perigoso É muito perigoso Viver do muro Sabia não Mas e aí? Vem cá, você não lembra do carinha da motinha preta? Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai embora Vai embora Não, não vou embora não Vai fazer o seguinte Você vai ficar aqui Você vai ficar aqui dentro Não Não, tira o capacete Você vai ficar dentro do hospital abandonado Você tem medo de fantasma? É, que já morreu, gente Você sabe, né? Se eu fosse eu corri, hein? Corre Vai, dá meu capacete Desce Eu não vou te levar embora, não Você me xingou tudo Você me chamou de gordo, de feio Desce, dá o capacete Desce, dá o capacete Desce, então você vai ficar sem capacete Você vai ficar com o capacete aqui Desce Desce, dá o morto Desce, 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 desce Vai, dá o capacete Dá aqui Vai, se vira, meu O problema é seu, não é, meu? Parece que o jogo virou, né? Parece que o jogo virou, né? Vai ficar aí, fia Vai ficar aí Tchau, tchau Que xijotão, rapaz Vai ficar no hospital abandonado E tchau, e benção, moleque O bagulho é louco Vai chamar os outros de gordo Na Today, mano Today, jamais faça isso, rapaziada O bagulho é louco 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 O bagulho é louco